Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra Alegoria de Vênus e Cupido. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização. Meu nome é Sara e hoje vamos ficar com mais uma análise de uma obra maneirista. Esta é a obra mais famosa do maneirismo italiano e ela é uma obra que prova que a história de arte ainda tem muito, muito trabalho pela frente. Porquê? Porque ninguém sabe precisamente o que é que esta obra significa. Estou a falar desta obra, Alegoria com Vênus e Cupido, de Agnolo Bronzino. É uma obra de 1545. Esta obra é definida como curiosa, enigmática e a mais misteriosa de toda a história de arte. E é com certeza diferente e perturbadora. Ora, o Agnolo Bronzino trabalhou em Florença e ele era pintor dos Médici, os Médici de Florença. O título da obra é Alegoria de Vênus e Cupido, mas também é conhecida pelo título Vênus, Cupido, A Loucura e o Tempo. A National Gallery, incerta do nome correto, colocou na legenda apenas Vênus e Cupido. Estas duas figuras, Vênus e Cupido, são na verdade as únicas figuras que podemos identificar com certeza. Ao centro da composição temos uma figura feminina maior que todas as outras, completamente nua. Esta é Vênus. Ela encara a segunda maior figura em destaque. É o Cupido, o filho de Vênus. Cupido abraça a sua mãe e beija. Esta cena entre mãe e filho é algo perturbadora, incestuosa e é erótica e é realmente muito estranha. As duas figuras abraçam-se e beijam-se. No entanto, o erotismo da cena é suave, não é escancaradamente erotizada. Toda a cena é na verdade fria, é gelada. Esta frieza é nos dada pela distância das figuras. Na verdade, a orelha de Vênus e a bochecha de Cupido são as únicas partes do seu corpo que possuem algum calor. Estão ligeiramente mais rosadas, porque todo o resto do trabalho de cor de pele, de pele aqui nesta obra, é assim uma cor quase cinza, é realmente gélida, é fria. É muito branco acinzentado, é uma cor que realmente transmite frieza. Todas as outras figuras não são assim, todos têm mais cor e sentimos uma intenção, uma vontade de expressar uma ação ou uma ideia. Esta obra está elaborada como se tratasse de um poema, um poema visual ou uma charada, um enigma. Isto era algo que os menes se apreciavam bastante. Eles eram pessoas com uns conhecimentos mais elevados, eles eram intelectuais e gostavam de demonstrar a sua intelectualidade, não é verdade? E faziam-no muito através da arte. Especialmente o Cosimo de Médici adorava estes temas sugestivos e enigmáticos. Esta obra foi um presente de Cosimo de Médici para o seu amigo o rei Francisco I de França. Francisco I era um ávido colecionador de arte e era um grande apreciador do estilo maneirista. Vamos voltar agora à obra e tentar perceber mais um bocadinho. Portanto, reconhecemos Vénus ao centro da obra, primeiro porque está nua, não é verdade? Ao centro da obra e também porque segura na sua mão esquerda uma maçã dourada. A maçã dourada foi um prémio que Vénus recebeu de Paris e que é parte da narrativa da Guerra de Troia do antigo mito grego. Na mão direita, Vénus segura uma flecha roubada a Cupido. Ela desarma Cupido. Isto também é um tema muito recorrente na história de arte. Estas são as duas personagens principais e as mais fáceis de identificar. O corpo de Cupido faz uma espécie de zig-zag, duas curvas que direcionam o olhar para o seu pé. Ao lado do pé estão duas pombas mais um símbolo de Vénus. O corpo de Vénus cria uma linha da mão direita até aos pés, também uma linha zig-zag. Estas linhas, estes movimentos distorcidos, constroem esta pintura. São movimentos de desequilíbrio que equilibram a obra e são também os movimentos para fazer a leitura da obra. E são também estes movimentos que determinam muito que esta obra é maneirista, este serpentinado, este zig-zag dos corpos. Embaixo do corpo de Vénus, ao lado dos pés, temos duas máscaras. Não se sabe o que representam, não é o que estão ali a fazer. No entanto, máscaras é algo associado à mentira, ao engano. Por cima das máscaras temos um jovem nu, uma criança que se prepara para atirar pétalas de flores para cima do casal ao centro. Esta figura pode ser a representação da loucura ou da tolice, muitas vezes pode representar também o prazer. Ela carrega sinos no seu tornozelo esquerdo. Depois, por detrás da loucura, temos a cabeça de uma rapariga, cujo corpo é uma serpente com pernas de leão e cauda de escorpião. O rosto da menina está na sombra e na sua mão direita ela segura um favo de mel. A mão esquerda está, na luz, quase distorcida e parece segurar a sua cauda que tem um ferrão na ponta. Por um lado, ela segura o mel, símbolo do prazer e da doçura. Por outro lado, ela segura o preço a pagar, o ferrão envenenado. Por cima, temos uma figura mitológica. Esta figura é o tempo, ou Cronos. Ele tem uma ampulheta nas costas. Podemos ver areia a correr na ampulheta, o tempo está a passar. E também podemos ver uma asa nas suas costas. Esta figura enquadra a parte superior da obra e faz o equilíbrio da composição com as pernas de Vénus. A mão do tempo também está anatomicamente distorcida, como a da menina serpente. A sua intenção também é enigmática. Ele está a tentar abrir a cortina azul ou está a tentar esconder a figura atrás da cortina? Não sabemos. Então, a figura que espreita na cortina parece pintada como uma máscara. Alguns historiadores descrevem a figura como a noite, outros como a ignorância e outros como o engano. Logo abaixo, temos ainda outro personagem que agarra a cabeça com as mãos e grita. Os pesquisadores identificam esta figura como a sífilis. Aqui, o custo do prazer. Temos, então, a loucura de um lado, o arrependimento do outro. Toda obra sugere ser um quebra-cabeças intelectual, algo com múltiplos significados. O oposto das obras renascentistas. O maneirismo é isto. E pronto, analisámos assim de uma forma rápida esta obra. Eu vou deixar o link para as outras análises desta obra. Há muitas análises desta obra. Não sei a certeza de nada. Portanto, é algo que muita gente gosta de fazer. analisar. Eu só vos li aquilo que os historiadores têm mais em consenso. Portanto, aquilo que todos acham mais ou menos que é. Entendem? E por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar o nosso canal e também de comentar. Gostaram desta obra? Também têm a vossa própria análise. Eu gostava muito de saber. Ok? Encontramos-nos na próxima segunda-feira para mais atualização. Até lá. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!